Olá estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre o judô e temos como objetivo reconhecer a origem e evolução histórica deste esporte, compreendendo as noções dos princípios básicos e valores que norteiam o judô. Vamos começar? Começamos então pela sua história. O judô tem o DNA indiscutível. O seu pai é o japonês Jigoro Kano. Com o estudo das técnicas do jiu-jitsu, Kano tratou de selecionar, modificar e aprimorar vários dos golpes desta arte marcial, sempre com o cuidado de eliminar os mais perigosos. E assim ele criou um novo estilo de luta que ele batizou como judô. Dentro de toda a história deste esporte, em 1882 ele fundou o Instituto Kodokan e desde o início pregou que a evolução técnica do praticante do praticante do judô estivesse ligado a um avanço espiritual, com base nos ensinamentos orientais que muitas vezes determinavam que era preciso ceder para vencer. Esta frase, ceder para vencer, se tornou um mantra no judô. Em 1886 foi organizado uma disputa entre várias escolas de lutas no Japão. Em 1899 o judô chegou em Inglaterra pelas mãos do próprio Jigoro Kano. Já em 1902 o esporte chegou aos Estados Unidos por meio de uma demonstração ao presidente Franklin Roosevelt que chegou a praticar esta modalidade. Então vejam, o judô foi se difundindo ao mundo. Em 1905 chega na França, assim o judô rapidamente se espalhou pela Europa e após todos estes feitos ele se popularizou pelo mundo. Chegou no Brasil por volta de 1922 quando o Esei Maeda ou o Conde de Koma, como era chamado, fez a sua primeira apresentação em Porto Alegre. Somente em 1938 quando um grupo de japonês desembarcou no Brasil liderados pelo professor Ryuzo Ogawa, eles fundaram a Academia Ogawa, que passou a ensinar a modalidade. E a partir dali o judô ganhou forças também em nosso país. Criada em julho de 1951, a IJF em 18 de março de 69 foi fundada a Confederação Brasileira de Judô, a CBJ. Então o judô veio a estrear nas Olimpíadas apenas como demonstração em 1964. Em 1972 ele estava em Munique fazendo parte das Olimpíadas e somente em 92 que as mulheres foram aceitas na competição. O judô ele tem dois princípios básicos. O Seriô Kuzenyo, que é o melhor uso da energia, onde falamos do ceder para vencer. E o Jitakyoei, que é onde nós temos que ter o bem-estar de todas as pessoas envolvidas. Temos também as máximas do judô, que quem teme já está vencido, que a gente nunca deve ter orgulho por vencer um adversário e sim sempre respeito, pois é dessa maneira que nós perduraremos com essa conquista da vitória. O judoka não se aperfeiçoa para lutar, mas luta para se aperfeiçoar. Praticar o judô é educar a mente e pensar com velocidade e exatidão. Então nós vimos até aqui a história do judô, os dois princípios básicos que norteiam o judô e o seu mantra que é ceder para vencer. Neste vídeo nós falamos sobre o judô, seus princípios básicos e espero que vocês tenham gostado e até breve.